Meu nome é Dininho Balestero, sou do restaurante Nona Carmela e minha dica de hoje é a seguinte, é o ragu de carne, mas aproveitando aquelas carnes que a gente vai deixando na geladeira ali. O que que acontece? Você vai deixando lá, vai tendo lá um pedaço de carne de boi, um pedaço de linguiça, um pedaço de carne suína e à medida que vai juntando, já são carnes cozidas, vai ficando ali para não perder, para não ficar velho. O que que a gente faz? A gente faz o ragu, o ragu é aquele molho feito da própria carne. Então o que que a gente faz? A gente pica essas carnes aqui, pega uma linguiça lá, pega a carne, uma carne de suína também, a gente pica elas bem picadinhas, para que elas possam desfiar, né? Para fazer o ragu, ficar aquela carne bem desmanchadinha. Igual a gente fez aqui, ó. Aqui eu já piquei algumas aqui para adiantar. E depois a gente vai levar para o cozimento. O cozimento, o que que a gente vai fazer? A gente vai pôr um pouco de azeite na frigideira ou numa panela, né? Pouco de cebola batida. Um alhozinho, também batidinho. As carnes já estão ali, com seus sabores ali, já foram refogadas, mas a gente precisa dar uma vida nela novamente, né? Dar uma reanimada na carne, dar mais um processamento. E nós vamos pôr sabores diferenciados ali, né? Nós vamos misturar um pouco de suína, bovina. Aí a pessoa faz do jeito que ela achar melhor. Você vai usar essas carnes ali da forma que você achar que fique melhor, da forma que você achar que vai ficar melhor, né? E depois você pode usar isso de várias formas. Você tem no ragu, você pode congelar em porções menores. Você pode pôr esse ragu para voltar no micro-ondas, reaquecer. Usar com arrozinho, usar para fazer um escondidinho, usar para fazer uma massa. Então, assim, tem mil e uma desutilidades e você tira aquele tanto de vasilhinho, às vezes, da geladeira e transforma num molho só para você utilizar de forma mais adequada em outros momentos. Na hora que você vai puxar o molho novamente, você for usar, você pode pôr um pouco de vinho, se você quiser fazer mais puxado com vinho, você pode usar para fazer um recheio de pastel, né? Faz um pastel de noite, faz ele mais molhadinho, deixa secar, você faz uns pastéis, fica muito legal. Ah, você pode usar para fazer panquecas, você pode usar para fazer pastéis, né? Porque é um recheio que ele, como ele é mais consistente, ele tem uma textura mais consistente, você pode usar para várias coisas. E você pode dar as consistências que você quiser, não tem problema nenhum, né? Agora, a gente coloca para poder puxar ele, porque ele vai cozinhar durante um tempo, para essa carne dar uma desmanchada, a gente coloca um cubo, tá? De caldo de carne, e a gente coloca um pouco de água, já quente, já adianta, tá? Mais ou menos um meio litro. E vamos deixar cozinhar bastante. Aqui, ela vai cozinhar, talvez tenha que colocar mais água umas vezes aqui, para a carne ir desmanchando, ficando desfiada, para a carne ficar mais uniformizada. À medida que isso for acontecendo, o ragu já vai ficando pronto. E nessa hora, você vê que a carne já está toda mais uniformizada, ele adquiriu uma cor mais parecida, e o cozimento já atingiu ali, e você pode paralisar o cozimento, deixar esfriar e ver se você vai utilizá-lo na hora, ou se você vai utilizar depois, se você quer guardar na geladeira, se você quer congelar ou não. Tem várias formas de você fazer isso de aproveitamento. Além de ser um molho muito saboroso, né? Porque ele já vem a carne temperada, uma carne que já foi cozida, e você recozinha ela novamente juntas, trazendo um novo sabor, um novo modo diferenciado de utilizar essa carne. Fica muito legal. Então, agora que a gente já está com o ragu prontinho, nós vamos fazer aqui um exemplo, usando o macarrão regenerado, né, que estava congelado, nós regeneramos ele em água fervendo, vamos colocá-lo aqui no ragu e mostrar um prato rápido de se fazer, quando você tem as duas dicas prontas, de congelado ou na geladeira, tá? Então, o que a gente vai fazer? O ragu já está quase prontinho aqui já, ó, já regeneramos ele, tá? Botamos um pouquinho de água para dar o molho, deixando ele ficar um molho mais consistentezinho, para receber a massa, né? A massa foi regenerada aqui. A gente vai colocando a massa aqui, e depois nós vamos envolvê-la no ragu, né? Porque ela já está aquecida. Se você quiser, você pode acrescentar um pouquinho de molho de tomate, para dar um charme, pode acrescentar um pouco de vinho, aí é a gosto, a pessoa vai viajando. Essas aqui são as duas bases prontas para você fazer várias coisas com vários sabores diferentes. E aí, gente, aqui nós temos, né, a junção do macarrão que já estava pronto, congelado, a gente regenerou, e o ragu também, que você já deixa pronto, empolcionado, se quiser, na geladeira ou no freezer, bastando regenerá-lo também, você rapidamente junta dois elementos muito saborosos, que é o macarrão, a massa e o ragu, que é um alimento com carnes cozidas diferenciadas, e faz um belo prato de massa, né? Que é extremamente saboroso, saudável, e deixa você bastante satisfeito. E aí, gente, aqui nós temos, né?